Olá, boa noite! A cultura expressa em formas, ângulos e cores. No dia do patrimônio histórico, o panorama volta o seu olhar para as ruas, praças e parques de Porto Alegre. Vamos mostrar onde e como está exposta a memória do município e do estado. Quais os mais importantes monumentos e prédios da cidade? O esforço para preservar e manter vivo nosso passado e nossos valores materializados em arquitetura e arte. O vandalismo como consequência da ignorância e da distorção de valores sociais. Veja também, vereadores da capital buscam alternativas para manter o trabalho do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS. E as atrações turísticas da região do Pampa Gaúcho. A preservação do patrimônio histórico e cultural é um desafio para a sociedade e para os especialistas. Estudar o que representa um imóvel constitui a base para decidir ou não por seu tombamento. Este trabalho meticuloso requer consciência da importância de investir em preservação, uma valorização que já existe em pelo menos parte da população da capital. A capital gaúcha tem 79 imóveis tombados pelo patrimônio histórico e cultural. Eles foram avaliados como bens muito relevantes para a história da cidade. Imóveis públicos, como a usina do gasômetro, o cais do porto, mas também privados, como o conjunto de casas da Travessa dos Venezianos ou a antiga confeitaria Roco, ainda não restaurada, por exemplo. O tombamento é uma categoria mais rigorosa, que protege o imóvel de demolição e também coloca regras para adequação. Além da volumetria e dos elementos arquitetônicos da fachada, toda a parte interna e a própria história do local são analisadas. Geralmente, eles têm valor excepcional, eles podem ser protegidos de ofício ou a pedido da comunidade. Então, o tombamento, ele segue uma regra que é da lei de tombamento, tem uma instrução, uma pesquisa específica sobre esse imóvel. Ele é enviado ao conselho para manifestação, o prefeito homologa, depois de notificar do proprietário, esse tombamento é inscrito no livro do tombo, ele só se efetiva após a inscrição no livro do tombo. Mas existe uma outra lista de preservação. Este é o inventário do patrimônio histórico e cultural de Porto Alegre e tem mais de 3 mil imóveis cadastrados. O artista plástico Félix Bressan chama a relação dele com essa casa aqui na Demetrio Ribeiro de um verdadeiro casamento. Para fazer as janelas nesta parede cega da casa e iluminar o ateliê onde faz suas esculturas para construir uma nova escada externa, porque a velha dentro do prédio nem existia, tudo precisou de projeto e aprovação dos arquitetos da equipe do patrimônio. Mas o Félix queria a casa, comprou um lugar para morar e trabalhar direto da filha do antigo proprietário, também um homem das artes. É plano um dia colocar uma placa parecida com a do pintor Gravoski na porta principal e registrar a passagem de mais um artista. Mas comprar uma casa inventariada pelo patrimônio foi uma escolha. Há um tempo atrás, essas casas aqui antigas no centro, as pessoas não queriam esses imóveis. Depois que eu comprei esse imóvel aqui, vários vizinhos vieram me dizer ah, eu podia ter comprado, eu sempre quis, mas não quis me aventurar nessa questão. Foi uma coisa que eu escutei de várias pessoas. Hoje em dia é diferente, hoje em dia meio que rariou os imóveis, né? Tu não acha mais assim, como eu tinha quando eu comprei. E não me importei com esses empecilhos, eu não tinha problema nenhum porque o meu objetivo era preservar o patrimônio mesmo. Na chegada, o Félix encontrou tudo muito deteriorado, principalmente na casa onde é o ateliê. Usou recursos próprios para a restauração e anos depois se inscreveu no programa Monumenta de financiamento para imóveis tombados no centro histórico. Hoje, este programa não existe mais. Foi substituído pelo PAC Cidades Históricas, que em Porto Alegre está financiando restauros na Praça da Matriz e no mercado público, mas não tem no momento financiamentos para imóveis privados. Mas tem surgido investimentos que tem o retorno institucional da preservação. Esta rede de lojas abriu uma unidade na Andradas, onde ficava a antiga Livraria do Globo. Uma coisa é o que a lei te exige, outra coisa é o que você pode fazer que é mais do que isso. E a gente discutiu muito na época o prédio, a gente tentou deixar ele o mais limpo possível para que se visse por dentro como é que eram, alguns itens também que eram da livraria. A gente quis fazer esse memorial. Outro exemplo é esta loja de rede recém-inaugurada no coração do centro da capital. Eles restauraram o antigo edifício Guaspari, importante exemplar da arquitetura moderna em Porto Alegre, modificando a paisagem local. O entorno de toda a Praça 15, do Paço Municipal, do Mercado Público, com o restabelecimento daquela fachada, daquela edificação, já constituiu toda essa promoção. Então o importante é isso, que as pessoas se sensibilizem, que os empresários notem que existem restrições, mas essas restrições vão trazer benefícios. É que investir em patrimônio é movimentar a economia da cultura. E cultura mexe com a relação entre as pessoas com o lugar. Ou, como comparou o Félix Bressan, é um casamento. Uma casa, tu é meio um casamento com a casa, né? Tem que ficar cuidando ou alguém cuidando. E hoje, dia do patrimônio histórico-cultural, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto ao longo do nosso programa. Agora vamos ver que o destino do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, foi discutido hoje na Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores da Capital. A organização não governamental está sem uma sede. E a solução pode vir da Prefeitura. A sede do GAPA, o Grupo de Apoio à Prevenção da AIDS, foi fechada na última sexta-feira, depois de mais de 20 anos prestando serviço de atenção, prevenção e controle social da epidemia. O aluguel da casa não estava sendo pago há oito anos. O último convênio que o Estado assinou com a ONG foi encerrado em 2013. Na segunda-feira, a Secretaria Estadual da Saúde divulgou nota explicando que o convênio com o GAPA não mais se justificava, uma vez que existem hoje inúmeras organizações sociais que trabalham ações de apoio aos portadores do HIV. O tema chegou à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Nós queremos, tanto envolvendo o Estado como o município, encontrar uma solução para que o GAPA não interrompa totalmente as suas atividades. Só as políticas que são desempenhadas pelo poder público na prevenção da AIDS não são suficientes. E as organizações sociais são fundamentais para que elas tenham continuidade. A reunião da comissão contou com a presença de representantes de várias entidades de apoio, usuários do GAPA, representantes dos Conselhos Estadual e Municipal da Saúde e das Secretarias de Saúde. O diretor do Departamento de Ações em Saúde da Secretaria Estadual pediu desculpas ao público pelo tom da nota divulgada pelo governo sobre o caso. A Secretaria Estadual da Saúde reconhece o GAPA como uma instituição histórica e principalmente de muita contribuição na política de AIDS do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul reconhece o GAPA historicamente nos últimos 30 anos como grande entidade que nos ajudou a construir a política estadual de enfrentamento ao HIV AIDS. Gina Herrmann participou da reunião pelo Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Ela descobriu ser portadora da doença em 2005. Em meio ao desespero provocado pelo diagnóstico da AIDS, encontrou a colhida no GAPA. Eu comecei a frequentar o GAPA e lá eu encontrei pessoas vivas, vivendo com HIV, se divertindo. E mais importante ainda, pessoas com 20, 23 anos com HIV. E isso me deu a certeza de que eu iria viver, que eu iria sobreviver e que iria ficar bem. Então, isso me encorajou muito, muito. Isso foi maravilhoso para mim. Nós temos algumas ONGs com pouquíssimas pessoas, porque o preconceito, o estigma, impede que as pessoas mostrem a cara, impede que as pessoas saiam e que possam militar. Entre os encaminhamentos da comissão, está o pedido da lista de imóveis disponíveis no estado ou município para viabilizar uma nova sede ao GAPA, que pode reunir outras entidades que atendem a população vulnerável ao HIV. E o município acabou se dispondo aqui, por exemplo, a fazer a alocação ou ver um prédio público que seja permanente. E creio que é esse o principal objetivo das entidades e do GAPA. À medida em que tenha um espaço permanente, disponível, que a partir daí eles venham desenvolver a política que tanto defenderam e tanto defendem para amenizar e ampliar a política de apoio aos portadores da AIDS. Da reunião também resultou a formação de um grupo de trabalho das entidades representadas. Em 15 dias, o grupo volta a se reunir para analisar a lista de imóveis proposta pela Câmara de Vereadores e pela Secretaria da Saúde do município. Inflação em alta na capital e desemprego em queda no estado, que registrou mais uma vítima de gripe. Veja no resumo de notícias. O Rio Grande do Sul fechou o segundo trimestre do ano com a segunda menor taxa de desocupação do país, atrás apenas de Santa Catarina. O indicador calculado pelo IBGE ficou em 8,4% no período de abril a junho. O índice recuou na comparação com o primeiro trimestre, quando ficou em 9,1%. A inflação medida pelo índice de preços ao consumidor encerrou a segunda semana de agosto com variação de 0,52% em Porto Alegre. A capital gaúcha foi a única das sete cidades pesquisadas pela Fundação Getúlio Vargas, onde houve alta do IPCS. Conforme a FGV, as maiores pressões individuais vieram do aumento da gasolina, da luz e da tangerina. No sentido contrário, houve redução significativa no preço dos pedágios, da alface e da batata. Subiu para 39 o número de mortes por gripe A no estado esse ano. A Secretaria da Saúde confirmou o óbito de uma idosa de 63 anos, natural de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Ela era portadora de doença cardiovascular crônica, diabetes e faleceu no dia 30 de junho. A vítima estava vacinada, mas foi infectada pelo vírus H3N2. E desta sexta-feira até domingo, ocorre mais uma edição do projeto Arte e Turismo, que incentiva a população a visitar as diversas regiões do estado. Neste final de semana, é a vez de conhecer um pouco do Pampa Gaúcho. E quem está aqui com a gente para falar sobre o evento é o secretário de Cultura e Turismo de Caçapava do Sul, Leandro Bazotti. Boa noite, secretário. Seja bem-vindo ao Panorama. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho do projeto, né? Que quando ele foi lançado e Porto Alegre seria a primeira cidade, a gente falou um pouquinho dele, mas é um projeto bem interessante, vale a pena retomar, né? Com certeza. Na verdade, ele é um projeto em parceria da Secretaria de Cultura e Turismo e Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul, justamente para poder divulgar as regiões turísticas do estado aqui em Porto Alegre, na capital. Então, a gente teve a primeira edição algumas semanas atrás de Porto Alegre e agora é justamente a região do Pampa que está vindo para cá para divulgar os seus atrativos turísticos. E o que a gente pode falar aí dos atrativos turísticos do Pampa Gaúcho? Bom, principalmente a própria questão da região do Pampa, né? Que é o bioma do Pampa, onde é um bioma que a gente tem a única incidência dele no Brasil é aqui no Rio Grande do Sul. Ele tem essas características da peculiaridade do bioma Pampa e da estrutura da campanha, né? Do ser gaúcho, da criação da carne ovina, bovina. A gente estava vendo ali algumas imagens bem bonitas aí do Pampa. Qual é a infraestrutura que é oferecida aí para quem quer visitar o Pampa, conhecer o Pampa Gaúcho? Bom, a região do Pampa é composta de 10 municípios, certo? E agora aqui em Porto Alegre está vindo 3 municípios, Bagé, Lavras do Sul e Caçapava do Sul. Cada um deles tem peculiaridades bem específicas, né? Como, por exemplo, Bagé tem muita questão da arquitetura, a própria questão da criação, da produção de carne também. Lavras do Sul é uma cidade muito pequena, com características bem interessantes, uma cidadezinha com população da origem da região da mineração também. E Caçapava do Sul é a segunda capital farroupilha, né? Então ali a gente tem toda a história da Revolução muito presente. A gente tem o Forte Dom Pedro II também, que é a única fortificação em pedra do Estado, tombada pelo IFAM, inclusive. Sim, né? A gente está falando aí sobre o patrimônio histórico e cultural. Dá para fazer esse tipo de visita por lá também. Com certeza, né? Então tem toda essa parte histórica, a parte cultural e também a parte natural, né? Dos atrativos naturais, digamos assim. E também muito misticismo, né? Porque inclusive a questão do turismo ufológico a gente tem lá na região. E quanto tempo aí o senhor acredita que seja necessário para quem quer conhecer essa parte aí do Rio Grande do Sul? Olha, se quiser conhecer realmente com calma, com tudo, a gente tem que ter pelo menos aí cinco dias a uma semana. Mas claro que a gente consegue fazer roteiros, por exemplo, em final de semana. Mas aí específico em cada um dos municípios que compõem. Conhecer mais de um com, digamos, com a devida atenção realmente no final de semana para fazer tudo. Não dá porque são muitos atrativos que a região realmente disponibiliza. E quanto à hotelaria ali na região, assim, para receber esses viajantes, como é que é? Nas cidades que são maiores, como Bagé, por exemplo, a gente tem uma capacidade hoteleira um pouco maior. Como Caçapava do Sul, a gente tem cinco hotéis na região. E Lavras, no caso, que são os três municípios que estão vindo, por isso que eu comento deles, né? A estrutura já é um pouco menor, porque realmente o município é um pouquinho menor. Mas igual a gente tem, como as distâncias são muito próximas, a gente consegue, nesse caso, sim, fazer a interação do turista numa cidade para a outra. Bom, então a gente está falando... Para quem quiser ter um gostinho, então, vai estar em Porto Alegre, né? Quais são os locais ali? É no Museu de Artes do Rio Grande do Sul e no Memorial do Rio Grande do Sul. A partir de amanhã até domingo, que esses três municípios estão demonstrando um pouquinho, né? Dessas peculiaridades da região do Pampa aqui na capital. O que o pessoal vai poder ver por ali? Para dar um exemplo para a gente do que tem lá, que a gente vai poder sentir o gostinho nesse final de semana. A gente está trazendo algumas coisas de artesanato lá da região, né? Também algumas apresentações artísticas, palestras e também algumas outras coisas características, como a indumentária do gaúcho, a vaca parada, que é um esporte, dá para se dizer, muito praticado lá, que a gente vê os miúdos, que nem falo, desde pequenininho, puxado, laçando na vaca parada. Então, a gente vai trazer alguns elementos característicos da região do Pampa para cá, para a capital. Ah, é bem legal. Então, o horário amanhã a partir das 13 horas, né? Isso. Sábado das 10 às 19 e domingo das 10 às 16, então, no Marques e no Memorial. Perfeito, exatamente. Ficam todos convidados. Muito obrigada, secretário. Bom, e o assunto do panorama de hoje é o dia do patrimônio histórico. Então, você assiste agora com a gente uma reportagem que mostra que no Parque Farroupilha, um projeto tem feito a restauração de monumentos e lutado contra as constantes depredações e pichações. O projeto Construção Cultural é uma parceria entre a Sinduscom, a Prefeitura de Porto Alegre e o Ministério Público Estadual. Desde 2014, foram restaurados todos os 32 monumentos do Parque Farroupilha. No entanto, novas pichações e depredações não demoram muito a acontecer. Algumas imagens não ficaram nem uma semana intactas. Não só picharam, como quebraram, com marreta, com roubo. Isso realmente é uma coisa muito triste, né? Um dos monumentos restaurados, o Gaúcho Oriental, foi também retirado de um lugar de pouca visibilidade, perto de um viaduto e levado para a área central do parque. Segundo o Zalmir, não é possível medir individualmente quanto cada depredação traz de prejuízos materiais. O valor total investido em restaurações no Parque Farroupilha é de cerca de um milhão e meio de reais. Mas o prejuízo realmente é simbólico, ele é emocional. Quer dizer, quando a gente faz, a gente tem uma alegria por fazer esse tipo de coisa, ver recuperado, bacana, e uma semana depois está quebrado. Isso dá uma tristeza, né? Tem gente que qualifica esse projeto em jogar gelo, né? E ainda que na prática hoje signifique isso, a gente acha que a gente deve continuar jogando gelo. A Guarda Municipal monitora três monumentos do Parque Farroupilha por câmeras e também monitora o Laçador e a Praça da Alfândega. Recentemente, conseguiu deter pessoas que pichavam o monumento ao expedicionário utilizando os recursos de vídeo. Mas só estes equipamentos e a patrulha realizada pelos guardas não é capaz de dar conta dessas ocorrências. A gente conta principalmente com a participação da comunidade fazendo denúncia através do telefone 153, que cai direto na central da Guarda Municipal, e esta, em seguida, então, despacha a viatura mais próxima da ocorrência. Quem frequenta o Parque Farroupilha tem consciência sobre a importância de se evitar danos aos monumentos. É uma pena porque a população não sabe valorizar o ambiente que tem. Temos aqui no parque, que é um parque bonito, está sempre sendo mantido para ficar limpo e aberto ao público, para ficar um lugar bom para passar o dia ou passar com a família e tudo mais. E ali mesmo já é um exemplo que está pichado e é uma falta de respeito com a população e com o ambiente, não saber aproveitar o espaço que nós mesmos temos. A prefeitura investe, tem todo um custo com isso e o pessoal não tem a cultura de cuidar. Então, acho que, na verdade, o problema maior em relação a isso é cultural. Acredito que a gente deveria ter o cuidado como se fosse um bem, e não é público, mas como se fosse nosso. Então, a gente deveria cuidar e valorizar isso, porque fica para todos. Ainda hoje, a movimentação em torno da reforma política em Brasília e a luta pela preservação do patrimônio histórico na capital. Apesar de sermos um povo que se orgulha das tradições, não temos tratado muito bem os nossos símbolos históricos. Além disso, muitos monumentos de Porto Alegre são desconhecidos da população, o que torna ainda mais difícil a sua preservação. Trânsito, correria. Quem passa com pressa por aqui pode não perceber que está em um local histórico. Foi na ponte, no cruzamento da Avenida da Azenha com a João Pessoa, que ocorreu o primeiro conflito da Revolução Farroupilha em 1835. Foi aqui? Que maravilha, né? Eu não sabia que tinha sido aqui. Tem tantas coisas que o brasileiro nem sabe, né? Um monumento aqui, para a memória, seria interessante. Talvez eu já saberia que tenha começado aqui. A guerra entre imperialistas e farroupilhas é um dos fatos mais significativos da história gaúcha. E o período está representado perto dali, em outro monumento, um dos mais importantes de Porto Alegre. Esse é um monumento ao general Bento Gonçalves, tido como a principal figura da história rio-grandense. Foi o grande líder da Revolução Farroupilha. Essa é a situação, né? Bastante degradado. Alguns poucos dias do ano, na Semana Farroupilha, se acende a pira dos gaúchos aqui. E após isso ele é esquecido, né? Entregue a própria sorte. E ele bem demonstra o espírito, né? A situação dos monumentos históricos, né? Artísticos da nossa cidade. Nas duas laterais existiam placas de bronze de 300 quilos cada. Peças originárias da Alemanha, de 1935. Mas em março deste ano, elas foram roubadas. E o mesmo está acontecendo aqui na frente, com as letras desta frase atribuída a Bento Gonçalves. A situação de degradação é percebida também em outros monumentos da cidade, como o viaduto Otávio Rocha, na Avenida Borges de Medeiros. Ele foi construído em 1926 para ligar diferentes regiões de Porto Alegre. Hoje, abriga pessoas em situação de rua e sofre com pichações e lâmpadas quebradas. Segundo José Francisco de Almeida, a falta de cuidado com o patrimônio da cidade não é um problema de falta de informação. As pessoas aprendem um pouco na escola e a própria imprensa escrita, principalmente, trata dessa matéria exaustivamente, né? Então, há uma divulgação grande sobre isso, né? As pessoas sabem, há os livros, né? Mas essa comunicação entre ter os nossos valores, respeitá-los e cultuá-los, essa retórica não se aplica à vida real dos monumentos. Já o Ulisses conhecia bem o significado do monumento a Júlio de Castilhos, um dos símbolos do positivismo. E se surpreendeu ao chegar na Praça da Matriz e ver a obra cercada por tapumes. A restauração está sendo feita com recursos do governo federal e vai custar 1 milhão e 100 mil reais. Realmente estão restaurando, que a gente assiste pela televisão, eu vi a reportagem esses dias, né? Eles vão, estão menos investindo nosso dinheiro numa coisa boa. É a nossa história, né? Isso é muito importante. Por isso que tem que ser preservado. E a reforma política vem sendo o centro das atenções em Brasília. Este é o assunto do comentário da jornalista Vera Carpes, direto da Capital Federal. Quando em 2015 a Lava Jato revelou o escândalo do Caixa 2, dinheiro passado a políticos por debaixo do pano, o Supremo Tribunal Federal proibiu a doação de empresas para campanhas eleitorais. E agora, sem dinheiro para financiar a propaganda milionária, os parlamentares deram um jeito de votar a toque de caixa a reforma política. Esta semana os debates começaram no plenário da Câmara e a primeira votação ficou para a semana que vem. Os assuntos mais polêmicos são o distritão, onde a popularidade do candidato vale mais do que o partido. E a criação do fundão, 3 bilhões e 600 milhões de reais de dinheiro público para financiar as campanhas. Como a repercussão sobre o tal fundão bilionário tem sido muito negativa, os deputados vão apresentar novas propostas na semana que vem, talvez amenizando a facada no contribuinte. Os parlamentares têm pressa. Precisam que essas mudanças sejam aprovadas até o início de outubro, para que possam vigorar nas eleições do ano que vem. No momento em que o país atravessa uma das mais graves crises econômicas, o Congresso Nacional dá a clara demonstração de que não está nem aí para essa situação. Cria e altera as leis em seu próprio benefício, de costas para a população. É o que se pode chamar de legislar em causa própria. De Brasília, Vera Carpes, para o Panorama. A campanha chama a atenção para preconceito com idosos e servidores da capital protestam contra projetos da Prefeitura. Veja em mais um resumo do dia. A Associação Brasileira em Defesa dos Usuários de Sistemas de Saúde abriu hoje a campanha Zero Preconceito em Relação aos Idosos. Os integrantes da associação entregaram panfletos e conversaram com quem passava pela Esquina Democrática. O bate-papo chamou a atenção para a condição dos idosos, as limitações e também as formas de vencer estas barreiras para ter direito a uma vida ativa. Relatos pessoais da falta de respeito com a terceira idade incentivaram a ação. Os municipários de Porto Alegre participaram nesta quinta-feira de um abraço ao Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. A iniciativa no Dia Nacional do Patrimônio Histórico e Cultural foi um meio de protesto contra a possibilidade de privatização do órgão e também contra o pacote de projetos da Prefeitura que tenta modificar o Estatuto dos Servidores. Os municipários querem barrar o parcelamento de salários e do 13º, a extinção da licença-prêmio por assiduidade e a alteração do triênio para quinquênio. Hoje também ocorreu um abraço ao prédio do mercado público. No nosso quadro Mundo Digital de hoje, o assunto é Wi-Fi Marketing. Para entender o que é, nós vamos conversar com o Rafael Mesquita, que é diretor de marketing da AnyShare. Boa noite, seja bem-vindo ao Panorama. Boa noite. Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, eu acho que até as pessoas mais leigas sabem o que é Wi-Fi e o que é marketing. Mas o que significa esses dois juntos? O que é Wi-Fi Marketing? Então, basicamente, resumindo bastante, para começar, seria transformar um acesso a uma rede Wi-Fi comum, transformando ela em uma ação de marketing. Como é que se dá isso? Na verdade, já deve ter ido em aeroporto, shopping, e tem lá uma paginazinha de acesso, no momento que você conecta no Wi-Fi, ele não tem senha, e ele tem um pequeno cadastro ou alguma outra ação que o público realiza para poder ter acesso ao Wi-Fi. Sim. Essa coisa, ela pode se preencher um cadastro, pode se preencher uma pesquisa, assistir um vídeo, enfim. Existem diversas possibilidades de ações que o público vai fazer de acordo com o que seja mais interessante para quem está oferecendo Wi-Fi. Sim. E para que tipo de empresa esse tipo de marketing é interessante? Eu pergunto porque, às vezes, a gente, quando entra nesses lugares, shopping, aeroporto, a gente está com pressa e não vai olhar muita coisa, né? Sim. Para que tipo de empresa é interessante? Então, serve para qualquer tipo de empresa, desde as maiores até as menores. Por exemplo, uma lanchonete ou um restaurante, normalmente a gente já costuma ver se oferecer Wi-Fi. O que a gente pode fazer é dar uma incrementada nesse Wi-Fi para o restaurante, para o estabelecimento, ficar sabendo mais coisas sobre esse consumidor e poder se comunicar com ele. Sim. Ao mesmo tempo que uma loja grande, ela pode tanto oferecer Wi-Fi para o público para fazer esse tipo de ação, quanto, às vezes, até patrocinar um Wi-Fi em algum evento de um terceiro, em um festival, digamos, uma marca, utilizar isso para se promover, né? Oferecendo um Wi-Fi, uma conectividade para o público em locais onde, às vezes, não tem conectividade nem de telefone. Sim. Então, que, às vezes, é uma dificuldade bem grande, né? Em locais e estádios, por exemplo, às vezes, tem uma... É bem difícil, porque são muitas pessoas ao mesmo tempo e a telefonia acaba não conseguindo suprir. O Wi-Fi, ele pode ser uma solução para esse tipo de situação, né? E ele vai acabar trazendo o mesmo retorno, tanto para quem está usando, quanto para quem está oferecendo. Um vai ter a conectividade e o outro vai estar ganhando, em troca, conhecimento sobre aquele público que é o seu público-alvo, né? Sim. E para além disso, né, para o consumidor, qual é a vantagem? Porque a gente chega em algum lugar e já quer usar o Wi-Fi, né? Já pergunta qual é a senha e tal. Para além disso, quais são as vantagens aí daqui a pouco, se esse marketing dá certo? Então, vamos utilizar um exemplo como se um cinema oferecendo um Wi-Fi. Ele pode utilizar esse Wi-Fi para, daqui a pouco, fazer as pessoas assistirem os trailers, né? Dar essa oportunidade. E ele pode oferecer, daqui a pouco, um desconto. Se vier três pessoas, eu vou dar um desconto em uma. Ou eu posso oferecer uma pipoca grátis, um estacionamento grátis. E isso vai acabar fidelizando mais o cliente, às vezes até trazendo pessoas que, às vezes, acabam não consumindo tanto ou não frequentando tanto, trazer essas pessoas de volta. Na verdade, é uma forma de monetizar o Wi-Fi. Ou seja, você está transformando um custo em uma infraestrutura, em oferecer alguma coisa, em uma oportunidade de trazer dinheiro para dentro da empresa. Então, por isso que a gente diz, ele serve para todos os tamanhos de empresa, né? Sim, sim. Todos os perfis, tanto empresas que têm uma espera forçada, como uma sala de espera de um hospital, um laboratório, está indo fazer uma consulta, quanto locais que a gente tem um fluxo muito grande. Acho que são os dois principais consumidores, né? Sim. E como é que tem sido o resultado aí para essas empresas que devem estar crescendo bastante a procura por esse tipo de marketing, né? Pois então, a gente começou esse trabalho em 2013. A gente viu um 2015 bem difícil, mas desde o final do ano passado, a gente viu uma procura muito grande por esse tipo de tecnologia. A gente é uma empresa que trabalha nacionalmente e a gente vê o crescimento disso em todos os locais. Sim. Não só no Rio Grande do Sul. Eu imagino. Bom, sucesso então, mais sucesso ainda aí para o Wi-Fi Marketing. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada. Por sua presença aqui no Panorama. Foi um prazer. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado nesta sexta-feira e descubra os detalhes do mais antigo conjunto residencial da América Latina, na Zona Norte de Porto Alegre, em instantes. Estamos de volta para mostrar para você a previsão do tempo para sexta-feira, fechando uma semana de sol, com tempo firme em todas as regiões, como podemos ver no nosso mapa. A massa de ar seco segue no Estado, impedindo a formação de nuvens. Mas atenção, o tempo começa a mudar no sábado. Tem uma massa de ar frio chegando e trazendo chuva vindo aqui do oeste. Mas a gente atualiza para você aqui no Panorama, como será o final de semana. As temperaturas seguem mais altas, principalmente à tarde, por conta do sol, e mais baixas nos períodos da manhã e da noite. Em Pelotas, mínima de 10 e máxima de 22. Em Santo Ângelo, terá mínima de 11 e máxima de 23. E aqui na capital, a máxima pode chegar aos 25. A arte como caminho para a paz é o que você vê no TVR Repórter desta noite, que vai ao ar às 10 horas. Projetos no Estado buscam a pintura, a música e modelagem para liberar emoções e resgatar sentimentos de não violência. A arte é essa expressão do que não tem palavras. É uma maneira de não precisar explodir em outros ambientes. Esse projeto, digamos que ele já é a porta de entrada da escola. Não é à toa que ele trabalha com os primeiros anos. Se mostrar, eles têm muita coisa boa para oferecer. A escolha das cores, na forma dos riscos, na organização da tela, nós podemos identificar uma pessoa mais organizada. E a evolução também. Como prevenção e como tratamento. Projetos que envolvem a livre expressão contra a violência. Esse é o tema do TVR Repórter desta semana. Com exibição de filmes latinos, a partir de 1992, o Festival de Cinema de Gramado acrescentou um olhar sobre a diversidade das culturas próximas ao Brasil. Recordamos hoje três obras de Cuba e México, Peru e Espanha. Morango e Chocolate, em 94, Pantaleão e as Visitadoras, em 2000, e a Segunda-feira ao Sol, em 2003, receberam muitos prêmios. Essas são criações da Sétima Arte, que tratam de temas contemporâneos e universais. O Festival de Gramado conheceu, a partir dos anos 90, a perspectiva de cineastas estrangeiros, que contam histórias dissecando a grandeza e as misérias das relações humanas em países latinos. Morango e Chocolate, dirigido por Tomás Alea e Juan Carlos Tábio, mostra a discriminação que os homossexuais sofreram em Cuba durante muito tempo após a Revolução liderada por Fidel Castro no final da década de 50. A coprodução espanhola, mexicana e cubana ganhou os quiquitos de Melhor Filme e Melhor Ator, dividido entre Vladimir Cruz e Jorge Perugorria, além de atriz coadjuvante para Mirta e Barra. Também foi consagrado pela crítica e pelo júri popular em 1994. Pantaleão e as visitadoras do peruano Francisco Lombardi apresentam um capitão responsável por transportar prostitutas para acampamentos de soldados através do rio Amazonas. Ele acaba se apaixonando por uma delas, o que gera a tensão da trama. Coprodução de Brasil, Espanha e Peru, assegurou troféus para o diretor, o ator Salvador Del Solar, de roteiro para Giovanna Polarolo e Henrique Moncloa, bem como os de júri popular e crítica em 2000. Segunda-feira, o Sol arrebatou os quiquitos de Melhor Filme Latino, Melhor Diretor para Fernando Leão e Ator para Javier Bardem, ambos espanhóis, além do prêmio da crítica em 2003. Retrata com humor o drama de trabalhadores de uma indústria naval que perderam o emprego em uma cidade portuária europeia devido à crise financeira. E o quiquito de cristal neste ano está destinado para a atriz e cantora argentina Soledad Villamil, de O Segredo dos Seus Olhos. Amanhã a gente mostra para você os filmes premiados em Gramado que tiveram as maiores bilheterias. Este ano também, a TV Educativa vai premiar o melhor curta-metragem gaúcho em parceria com a empresa gaúcha de rodovias. O vencedor do prêmio Aquisição TVE 2017 vai receber R$ 3 mil e terá o trabalho exibido em setembro no programa Curta TVE. E não esqueça, a partir de amanhã, cobertura completa do Festival de Cinema de Gramado aqui na nossa telinha. E como o nosso programa de hoje foi dedicado ao Dia do Patrimônio Histórico, não poderíamos deixar de mostrar o exemplo de um dos bairros mais antigos e queridos dos porto-alegrenses, o IAPI. Confira na reportagem de Marta Crote. Capoeira Pouca gente sabe, mas IAPI é a sigla do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. O que todo mundo sabe é que o IAPI é o bairro onde nasceu Elis Regina. IAPI é também o mais antigo conjunto residencial de trabalhadores da América Latina. Mais recentemente, o IAPI também é associado à Escola de Samba Unidos da Vila do IAPI. Por tudo isso, o IAPI é considerado patrimônio cultural de Porto Alegre. É um tipo de proteção legal. Então, o que significa que ele tem uma proteção legal, onde ele precisa ser preservado, onde o ente público tem que cuidar da preservação e as pessoas que moram precisam entender que não dá para fazer qualquer coisa. Ele era área de interesse cultural, então ele já estava há um bom tempo, há mais de 20 anos, que ele já estava com esse tipo de proteção. Mas o que se via é que ela não era suficiente. Então, por isso, se resolveu colocar no inventário, visando uma maior proteção do conjunto como um todo. Manuela é a orientadora da visita guiada que aborda aspectos urbanísticos e históricos do bairro. Construído entre 1946 e 1952, no que era à época a periferia de Porto Alegre, o IAPI é inspirado no conceito inglês de cidade-jardim. Era uma forma de se pensar a cidade. Nesse período, começaram a haver uma série de preocupações, porque em função da revolução industrial, o êxodo das pessoas para as cidades, precisam haver novas soluções para abrigar todo mundo e com qualidade. Os moradores, os trabalhadores estão vindo para a cidade para trabalhar nas fábricas, então tem toda uma preocupação. E aí é nesse contexto que se cria a cidade-jardim. As linhas arquitetônicas que os jovens que participam da visita registram em tecnologia digital, o pai do fotógrafo Eduardo Lenski, registrou em película. As fotos da inauguração do residencial feitas por seu Nicolás são um tesouro para o filho. São registros da chegada do presidente Getúlio Vargas na inauguração, os edifícios recém-construídos, os novos moradores e também fotos da moradora mais ilustre do IAPI, Elis Regina. Essa foto aqui foi bem o início da carreira dela, né? E tanto que ela, quando ela já foi lá para São Paulo, Rio, lá ela solicitou mais fotos dessas lá para a divulgação dela e meu pai mandou e tem uma foto que ele mandou e pediu que ela autografasse e voltasse. É a foto que eu tenho ali, né? O residencial, que já nasceu com uma característica comunitária, sempre teve na Associação de Moradores um ponto de apoio. Foi na associação que surgiu a ideia da escola de samba do IAPI. É pela associação que se organizam as atividades culturais. E é também ali que acontecem as reuniões do orçamento participativo. O parque esportivo, um dos locais favoritos dos moradores, foi uma conquista da comunidade. Só para ter uma ideia, o nosso bairro, né? Que é uma coisa bem marcante, é o segundo bairro de Porto Alegre em número de idosos. Então isso aí já diz muita coisa, né? Aqui o apego é muito grande, né? Em função dos nossos parques, das nossas praças. Os moradores falam do bairro com muito carinho. Segundo eles, o IAPI é patrimônio histórico e cultural para o resto da cidade. Para eles, é patrimônio afetivo. Quem mora no IAPI e cresceu aqui, sai daqui, quer voltar para cá, porque isso aqui, além de ser um patrimônio nacional, é um patrimônio mundial, porque ter um lugar como esse aqui é gratificante, né? Eu que moro há 60 anos aqui, eu acredito que seja o afeto, o carinho que as pessoas têm um pelo outro. E além de tudo, eu sei toda a geografia do IAPI, tá? Sei as pessoas que estão varrendo na rua, tudo é um romantismo muito bom para mim. Você assiste em seguida ao Debate TVE, que vai falar sobre a alteração da meta fiscal do governo e as suas consequências. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. O Panorama volta amanhã às 7h15. 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 Começando a andar, começando a andar, começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar Eu vim de tanta desgraça, mas muito eu te posso ensinar Mas muito eu te posso ensinar Capoeira, sozinha